Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pedagopod, eu já gostaria de aproveitar esse momento e agradecer por vocês estarem assistindo o nosso vídeo, dizer que a presença de vocês é fundamental, sem vocês nada disso estaria fazendo sentido nessa noite, então estamos aqui para bater um bate-papo, agregar um pouco mais de conhecimento, uma discussão legal aí no dia de hoje. Agradecimentos especiais à Juliana, que é fundamental para a gente, que nos ancora aqui, nossa âncora, nossa diretora, e a professora Janiele, que proporcionou esse momento a nós, e curte o canal da Pedagogia, compartilhe esse vídeo, faz, ajuda a gente na divulgação, incentivo aí para essa turma que está bem empenhada em participar com vocês. Eu sou a Priscila Xavier e estamos aqui com a Sara Medina, também com a Suzy Darling e a Júlia Felice, que vai participar desse bate-papo com a gente, tá certo? Então, a Sara vai fazer alguns questionamentos e a gente vai apresentar para vocês. O nosso tema é o marketing educacional e como ele pode ser utilizado para valorizar o ensino superior, uma vez que isso vem acontecendo de modo inverso, né? Está sendo desvalorizado o ensino superior devido ao marketing que está sendo utilizado de uma forma aí irregular, com isso a gente está tendo bastante evasão. Por que você acha que falar sobre isso é importante? Então, essa primeira pergunta que a gente trouxe, esse tema é extremamente importante, né? Os nossos jovens hoje, eles vêm sendo desencorajados pela mídia social a procurar um curso superior. Esse curso superior que traz para a gente uma capacitação fora de sério, né? Porque ele fundamenta, ele traz a base, ele proporciona profissionais qualificados que a gente precisa desse serviço qualificado. É importante ressaltar também, né, meninas, que a faculdade é a base para toda e qualquer carreira. Certo, Júlia? Certo, gente. É que eu estou aqui, ó, muito concentrada no tema, mas é que hoje em dia a gente vê realmente muita gente falando mais sobre marketing digital do que sobre a importância da graduação na nossa vida, né? Tem muita gente que fala que um diploma é só um quadro na parede, mas hoje em dia, ainda assim, tem muita importância o diploma para a nossa vida. Sem uma graduação, querendo ou não, a gente não é nada, né? E eu penso, assim, que o marketing digital às vezes pode ser uma coisa muito momentânea. Agora, óbvio que está muito estourado por conta da pandemia, as pessoas estavam trabalhando muito em casa e aí vem o marketing digital, mas uma hora pode ser que isso passe e aí quem não fez nada, tipo, não fez uma faculdade, não fez um curso, vai fazer o que da vida? E justamente, né? Aproveitando o que a Júlia falou, o curso superior, ele pode servir de base, porque esse sucesso digital, ele pode chegar, mas o que embasa esse sucesso é realmente esse ensino mais aprofundado, esse conhecimento mais aprofundado, seja ele nas técnicas digitais, seja ele sobre o conteúdo que você vai trabalhar, então é muito importante que a gente tenha essa base, realmente, para a nossa carreira. Qual a relação do seu tema com a pedagogia? Ai, essa pergunta é polêmica. Muitas pessoas acham, né, gente, que a pedagogia, ela é limitada ao ensino infantil, né? Ao ensino ali no jardim, no pré-1, no pré-2 e, pelo contrário, o curso de pedagogia, ele atinge um campo muito amplo, né? Tanto na gestão escolar, na gestão da educação hospitalar, a parte de motivação empresarial dos cursos. Então, a pedagogia vai muito além da educação infantil. E, principalmente, se você está numa mídia social, se você quer atingir um público, se você quer passar um conteúdo que atrai, que cative, que traga algum benefício, alguma coisa que vai agregar à vida de uma pessoa, a pedagogia, ela pode ser fundamental, né, para esse tipo de mídia, esse tipo de carreira. Atualmente, você considera o marketing digital mais aliado ou inimigo do ensino superior? Por quê? Eu achei polêmica. Essa eu achei, não, essa foi muito polêmica. Não, essa foi muito polêmica, pessoal. Muito polêmica. Eu vou me resguardar um pouquinho, eu já posso falar. Pode falar, vai. Olha, eu acho que, ao mesmo tempo que ele pode ser um super aliado, ele pode ser um super inimigo, né? Entre aspas. Porque o tanto de pessoas que desistiu da faculdade por conta dessa fama do marketing digital, que, querendo ou não, é um investimento que é muito menor do que uma faculdade, né? Porque, vamos colocar aqui, você paga mensalidade de 4 a 5 anos da faculdade e você paga, tipo, mil reais num curso de instrução para o marketing digital. Você pesar na balança é uma diferença muito grande. E o retorno também, as pessoas, tipo, trabalham de casa e vem um retorno muito maior do que num estágio, do que trabalhando na área que ela trabalha. Então, nessa questão, eu acho que é um super inimigo, né? Vocês querem complementar, meninas, com alguma coisa? Não. Vocês concordam com o que a Julia disse? Concordo. E você? Sua opinião? Habla mesmo. É, basicamente, o que a Julia falou, né? Eu também concordo. Eu acho que hoje, acho não, né? Eu acredito que hoje, infelizmente, o marketing digital vem sendo um grande inimigo. Porque mostra, passa uma ilusão para a pessoa. E como eu disse anteriormente, né? É importante que você tenha uma base. É importante que você agregue conteúdo. Que você esteja embasado. Então, você tendo essa formação superior, você pode conquistar um caminho muito mais longo, muito mais duradouro do que simplesmente chegar num sucesso momentâneo. Embora eu acredito que a gente precisa trabalhar na reversão, que hoje ele está como grande inimigo. Mas eu creio que é o maior aliado que a gente pode ter. Então, nós da área da educação, tem um papel fundamental de trabalhar para mudar esse cenário e fazer com que a gente utilize o marketing digital para atrair cada vez mais estudantes, para que eles formem as suas carreiras e sejam excelentes profissionais, né? Cidadãos aí reflexivos, participativos da nossa sociedade, para a gente viver aí mais feliz, ter mais qualidade de vida. É, até mesmo porque as escolas, as universidades agora estão fazendo parte do meio digital, né? Então, a Unoeste, por exemplo, tem o Instagram, as escolas que a gente vê da educação infantil mesmo, tem Instagram, publicam as atividades que fazem com as crianças e, querendo ou não, isso atrai mais matrículas, né? Não tem como fugir, né? É, não tem como fugir, porque as mídias sociais fazem parte da nossa vida como nunca fizeram antes, né? Chegaram para ficar. Muito. Então, não tem como você fugir e colocar só como uma coisa ruim. Sempre tem um lado bom para a gente tirar da história, né? É isso aí. Então, pessoal, é esse o assunto que a gente trouxe hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, alguma, seja ela construtiva, negativa, a gente está sempre aberto. Alguma sugestão de conteúdo, né, para os nossos próximos episódios. Foi um prazer estar com vocês essa noite, com as minhas colegas aqui de bancada e o nosso agradecimento a vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Sem vocês, como a Priscila disse, né? Nada disso aqui estaria acontecendo. É isso aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.